Oi, gurias! No vídeo de hoje, quero apresentar para vocês algumas opções que nós temos em modelos 100% de couro. Então, se tu preza por conforto, qualidade, durabilidade, vem comigo conferir cada um deles bem de pertinho. Sucesso no mundo afora, a bota Chelsea, além de estilosa e moderna, 100% no couro, ela é extremamente confortável, de altíssima qualidade, com os acabamentos impecáveis. Um solado levemente tratorado, com saltinho atrás de 3cm, todinha com acabamento no forro cacharréu. Uma palmilha extremamente macia, gurias, esses modelos estão muito confortáveis. Então, essa aqui possui a malha nas duas laterais. Nós temos a versão com saltinho tratorado, 5cm, na cor marrom. Ela também possui a malha nas duas laterais, para facilitar na área do calce. Gente, esse forro tem um toque super macio, deixa o pé muito confortável. Calça perfeitamente, um soladinho levemente tratorado. E nós temos também a versão nela, preta, com a malha, que faz todo o contorno na parte de trás do cano. E ela tem aqui o calçador com os detalhes bordadinhos. Lindíssima! É sem explicação a leveza dessas botas. A gente, olhando, né, visualmente, parecem ser modelos pesados, por conta do solado e das cores. Mas, na hora que calça no pé, é surpreendente a leveza, o conforto e a maciez desses modelos. E, para finalizar, temos também na versão cano longo. Linda, com o cano um pouquinho mais alongado na frente do que na parte de trás. Ela vem até a altura do joelho. Tem o zíper todo na lateral interna. E um detalhe que faz todo o diferencial é esse elástico, essa malha de elástico na lateral interna também. Para facilitar aí na hora de ajustar na panturrilha de cada cliente. Então, para quem tem as pernas, a panturrilha mais larguinha, que tem dificuldade de usar cano longo por conta do ajuste, esse modelo calça super bem. No mesmo solado, na mesma biqueira, 100% em couro, uma bota que vai te proporcionar, além de muito estilo, conforto e beleza, durabilidade e qualidade, aí, gurias, sem igual do couro, né? Abri para mostrar para vocês também a parte interna dela. É muito macio esse material, gostoso, confortável. A palmilha também. Então, todos os modelos já estão disponíveis também no nosso site. Enviamos para todo o Brasil. E acesse a nossa página no Instagram para conferir as fotos e mais detalhes de cada um dos nossos modelos. E aí, qual o seu modelo favorito?